o salve galerinha beleza aqui é o motoca garotinho tamo junto aí legal e aí pessoal hoje temos a novidade vamos falar porque da virada cultural que vai acontecer nesse vídeo vamos falar sobre o cachê dos famosos cada um deles vão ganhar muito dinheiro nessa virada cultural nesta edição o público será de mais de 5 milhões de pessoas vai reunir 1.200 atrações gratuitas espalhadas por 32 subprefeituras da capital paulista é marcada para o próximo final de semana garotinho a virada cultural 2019 anunciou a sua programação na última quarta-feira grandes nomes como anita pablo vittar naiara zevedo lucas lucro ana vitória se apresentam em pontos das cidades de são paulo entre sábado e domingo e é serão shows peças de teatro apresentações de dança programação infantil e gastronômica e aí pessoal apesar de não cobrar ingresso o evento vai pagar os artistas para se apresentarem neste ano o orçamento do evento é de mais de 18 milhões e 600 mil reais confira abaixo o cachê de alguns artistas confirmados na programação beleza então vamos lá garotinho olha o que acontece que acontece hein a anita garotinho nossa anita garotinho nossa anita garotinho e aí ela vai ganhar 300 mil reais no show no cavalo no domingo às 12 horas galo eu meio a mais e também vai estar a color correcto e também vai estar a carol com a ver 75 5 mil reais garotinho, no show no Centro Cultural da Juventude Brunch Cardoso no sábado às 20h na Avenida Casper Líbero. Eita galerinha, esse também vai estar lá hein, Lucas Luque garotinho, você vai ver? Ela vai ganhar 100 mil reais no show da Inca Baú, eita, no domingo às 5h da tarde, você é louca do que? Também estará Nayara Zegueira, ela vai ganhar 120 mil reais no show na Luz, domingo às 17h, garotinho, e também estará a Ana Vitória, ela vai ganhar 100 mil reais no show da Inca Baú, dormindo duas e meia da tarde, garotinho. Também estará o Criolo, ele vai ganhar 140 mil reais no show da Inca Baú, domingo à noite, na Coab Praça Brasil, domingo às 17h, garotinho. Também estará o Emicida, 140 mil reais, garotinho, no show no Centro de Informação Cultural, Cidade Tiradentes, domingo, 1h da tarde, próxima estação São Penteiro, domingo, caramba, garotinho. É nóis, deixe seu like, garotinho, compartilhe nosso vídeo, vai lendo todo mundo, aqui é o Motoc, estamos todos juntos, entendeu? Valeu, é nóis, fui!